O carro foi indicado por um amigo meu de uma oficina que tinha um outro amigo que também tinha importado o carro de França e que me convocou para ir lá ver o carro e às tantas quando eu fui ver o carro acabou por sim cá para mim. Foi logo diretamente, pedido ao estado em que o carro estava, que estava no estado de novo, não é? Sem utilização, o carro tinha 15 mil quilómetros. É um carro de 59. Eu comprei-o em 2009. O carro já tinha mais de 50 anos. E de maneira que o carro veio parar as mãos assim por um convite que o outro me fez para ir ver o carro. Era o carro do meu imaginário, mas devido ao estado em que este carro estava, que eu jogava só o que acontecia aos outros, que era encontrar o carro do soleiro perdido, foi a minha vez. Foi a hipótese de apanhar o carro do soleiro na minha vida. É uma embareagem eletromagnética, não tem pedal de embareagem, só temos que mudar as mudanças porque quando mexemos na alavanca ele desembareia, mudamos a mudança, temos que largar a alavanca, não se pode andar com a mão em cima da alavanca porque senão o carro, dezembro aí, se for acelerado, o regime do motor aumenta logo. É uma condição um bocado, tipo mais de travão, não se pode fazer muitas reduções. Tu vais, por exemplo, em terceira, se diminui-se a velocidade para uma velocidade que é adaptada à segunda, mudas a mudança para a segunda, mas não dá para fazer reduções porque senão o carro arrasta as rodas traseiras mesmo. Esse modelo foi um modelo bem importante para a Renault, fizeram-se mais de 2 milhões de automóveis destes, bateu o recorde do Julinha que fez 1.200.000 e foi um carro de grande importância para a Renault. Transcrição e Legendas Pedro Negri